Já teve coisa na tua mala que teve que tirar e jogar fora? Que tu falou que não sabia que tava aquilo. Ah, e outro dia eu ganhei aqui no Rio de Janeiro. Esqueci também. Uma daquelas maravilhosas raquetinhas que mata mosquitos. Ah, eu amo aquilo. Quem não ama aquilo? Eu amo, amo, amo. Ganhei, linda. A senhora vai guardar isso aí. Isso aí é uma arma, é um taser. Porra, senhor. Pô, mosquito, ok. Eu vou matar alguém com isso aqui, como? Isso é uma arma de choque. Eu falei, tá bom, vocês vão deixar no depósito. Eu volto sempre pro Rio, volto e pego. Não, senhora, vai ser detido. Eu falei, vocês vão roubar a minha raquetinha. Mosquito. Levaram. Novinha no pacote. A pessoa que fala isso, ela nunca teve uma raquete dessa em casa, pelo amor de Deus. Porque eu já brinquei de encostar em mim, não dá nada. Não dá nada. Quer ver ou não? Minha filha faz essa brincadeira comigo. Ela já encostou na minha orelha aqui, ó. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. A vida está nas mãos dos outros no aeroporto. Medo. Mas o sai de baixo foi uma explosão. Foi. Enorme explosão. Foi quando eu também fiquei grávida. Tive meu filho lá, tanto que teve o Caquinho. E é filho do Miguel, né? Como o sai de baixo é o mais consolidado. Foram seis anos, né? Mas a rainha da sucata também foi uma novelona. Era com a Racine Babaninha também? Foi, a dona minha. Qual o nome é esse? Balabaninha. Era uma aposta da Globo de fazer uma novela que tivesse humor no horário das nove. Mas era um elenco, que era comemoração de uma data redonda da Globo. Era incrível. Nos primeiros capítulos tinha Marília Pera, Fernanda Montenegro, tinha Paulo Gracil na novela, teve Lima do ar. Era uma loucura. Os jovens tinham todos. Patrícia Pilar, Andréa Beltrão, Cláudio Juana, Cláudia Arraia, Maurício Matar. Tinha Fagundes, tinha Tony Ramos. Era um elenco. Todo mundo da Globo ali foi pra essa novela. Renata Sorrá e Sete Bruno. Era barra pesada. O elenco era muito... Te deu nervoso assim, caralho? Eu desmaiava nos primeiros dias. Eu era um nervoso tão grande que eu tinha uns semidesmaios. Tinha, a sensação que eu tinha entrado na televisão. Eu me lembro que eu tive isso com a Renata Sorrá, falando assim comigo e eu... Olhando. Ah, com a Renata Sorrá. Falando comigo, eu tive. Eu vou te falar que é a mesma coisa que eu tô sentindo agora com você. É verdade, caramba. Pra mim é isso mesmo, você é maravilhosa. Pra mim é um sonho estar aqui. Obrigado. Calchão! Marisa, você é muito foda. E o Saí de Baixo tem uma curiosidade que é o seguinte. Como é que era o Canguru Perkineta? Isso é uma maravilha. Aliás, se for até pra poder mostrar como é que funciona, eu ia pedir até pra um pessoal do elenco que tá trabalhando com a gente hoje. Maravilha. Eita, ferro. Estagiário? Estagiário. Ele é estagiário. QAP... Ah, não. PKS... Pelo amor de Deus. Pepe e Neném. Pepe e Neném? É foda. É comigo, não. É entre vocês. Não, é entre eles. É entre eles. Vai falando. Nunca que eu ia respeitar a senhora dessa ponte. Peraí, vamos primeiro. Volto com você, Marisa. Pau ímpa pra ver quem vai ser o Canguru e quem vai ser o Perneta. Ninguém pediu. Ninguém pediu. Mas eu sou o chefe, então você... Ela vai explicar como é que funciona. Calma, Luiz. Rapa. Não, eu quero que eles... Ah, tá. Você imagina que é assim? Não, não. Fala como é que é pra vocês. Como você sente esse negócio de Canguru e Perneta. Peraí, deixa eu entrar no clima primeiro. Cala a boca, Saraiva! Eu tô no clima. Tá. Perneta, né? Vamos lá. Segura a perna dele. Segura a perna, isso. Eu tô aqui. Eu tô com o que eu acho. Obrigado.